Hoje eu vou te contar quais são as três principais entregas que você, líder, precisa fazer na área de pessoas e culturas. Você já deve ter ouvido falar que o RH vai deixar de existir. Sabia que esse é o sonho de muitos profissionais da área? Isso porque, no mundo ideal, todos os executivos e executivas sabem exatamente o que precisam entregar para o negócio quando o assunto é pessoas e cultura. Vem comigo que eu te explico o que você precisa fazer na prática que te coloca no topo das práticas de liderança. A primeira entrega que você precisa fazer é no pilar talento. E aqui eu estou falando de pessoas, olhar para as habilidades dos funcionários, dos profissionais que trabalham com você e se perguntar quem são as pessoas que desequilibram o jogo com o seu talento. Você sabe como identificar talentos? Se você quiser que eu faça um vídeo aprofundando neste tema para que você saiba exatamente o que olhar e buscar num profissional para dizer, realmente eu tenho um talento na minha equipe? Deixe o seu comentário aqui embaixo que eu gravo esse vídeo para você. O segundo entregável super importante para você que é um líder diferenciado é construir a marca da liderança. Aqui nós estamos falando de você ter um olhar estratégico para todo o pipeline de liderança. E o que é isso na prática? É você olhar o pool de talentos, o pool de profissionais, de pessoas que vocês têm para desenvolver para o primeiro nível de liderança. Então quem serão seus coordenadores, seus gerentes, a depender da sua estrutura? E quem são as pessoas que vão evoluir, que têm condições e potencial de assumir maiores desafios com o passar do tempo? Quem serão os próximos gerentes, os próximos diretores, os próximos vice-presidentes e o CEO da empresa? Então construir essa marca da liderança é olhar para todos os níveis de liderança, identificar quem são as pessoas que vão continuar nessa trajetória de crescimento. crescimento e principalmente aqui, quando a gente fala de marca de liderança, é desenvolver um diferencial competitivo para o negócio. O que é isso na prática? Se a gente fosse pensar, pegar aí o seu time de líderes que reportam para você, ou você que é um líder, um executivo, uma executiva e os seus pares. Se a gente pegasse esse grupo e tirasse da sua empresa, essa empresa deveria valer menos porque vocês saíram. Ou seja, essa marca da liderança, esse grupo que trabalha aí, tem uma série de características que geram valor, que somam valor para a organização. Características essas que se você tirar e substituir por um outro grupo de líderes, a empresa vai sair perdendo. Então quando você olha para o seu time, qual é a marca da liderança que você consegue identificar nos seus subordinados, nas pessoas que reportam para você? O que eles têm em comum, e aqui em marca de líder é importante a gente falar, a gente já mencionou o talento, que é o talento individual, mas na marca da liderança a gente está falando o que essas pessoas são capazes de fazer coletivamente. Por isso que muitas empresas investem tanto, por exemplo, em team building. Por quê? Porque não basta você ter o Neymar no jogo, você tem que ensinar o Neymar a jogar bem dentro desta equipe. Então você como líder, como coach desse time, precisa saber olhar o time de líderes como equipe, como marca de liderança, gerando um diferencial para o negócio. E o terceiro pilar, o terceiro entregável fundamental, eu diria que os dois primeiros não são fáceis, mas esse é ainda mais complexo, que é o desafio de desenvolver capacidades organizacionais. O que está contido nesse guarda-chuva de capacidades organizacionais? Como é o local de trabalho? Então como é o clima da sua equipe? Como é o clima, o ambiente no seu escritório? Aqui vale um ponto super importante que é, o seu estilo de liderança impacta diretamente no clima da equipe, que por sua vez tem um impacto enorme na performance da equipe. Então você como líder, olhando para essas capacidades organizacionais, tem que entender que tem um trabalho sobre você individual que precisa ser feito para que essas capacidades possam ser fortalecidas. Local de trabalho, clima, e aqui eu quero destacar o principal deles, se a gente for pensar em sustentação do negócio, que é a cultura organizacional. Então a cultura é aquilo que você, são os valores. O que você e seu time conversaram, e aí idealmente pegando ali os valores da empresa e combinaram sobre, o que a gente entende sobre esses valores? Aqui a gente, sem ninguém mais na sala, só você e seu time. O que vocês entendem na prática que esses valores significam? Como vocês vão manifestar esses valores na forma como vocês atuam juntos? Aqui a gente começa a ver a interligação, a relação entre todos os temas, entre todos os pilares. Por quê? A cultura é o que rege a empresa, é o que rege a sua equipe. É a base de valores que serve como guia para a forma como vocês se relacionam. A marca da liderança é aquele diferencial. Por que as pessoas, essas pessoas, com esta configuração de time de líderes, estão aqui, a minha empresa tem um diferencial? Porque elas conseguem jogar bem juntas, porque elas conseguem se complementar em habilidades. Então, você sai ali das capacidades, passa pela marca da liderança, e obviamente vai fazer diferença você ter bons talentos. Talentos diferenciados, que isoladamente também trazem, alavancam o seu negócio, mas que não colocam isso à frente do trabalho em equipe. Ou seja, eles usam o seu talento individual para que lá na marca da liderança, possam pegar esse talento e contribuir para potencializar o time. Então, você pode se fazer três perguntas, uma sobre cada uma dessas entregas, cada pilar. A primeira pergunta que você pode se fazer para ser um líder melhor, esse líder diferenciado, que toda RH quer ter na sua empresa, é como eu posso investir em práticas que melhoram o talento e trazem pessoas para a organização e as movem através dela, aumentando o seu comprometimento e aprimorando a sua experiência de trabalho. Você quer ter pessoas que têm um talento, que joguem bem na sua equipe, mas você sabe, como um bom líder, que as pessoas, elas não são a propriedade sua, da sua equipe. São pessoas e profissionais que estão a serviço do negócio. Então, também deve ser uma intenção sua olhar para talentos que tenham essa flexibilidade, que possam navegar em outras áreas ao longo do tempo aí da sua jornada de trabalho na empresa. A segunda pergunta, como eu posso investir na criação de uma marca de liderança que garanta que nossos líderes cumpram nossas promessas aos clientes? Olha que pergunta boa, que líder ou que marca de liderança você vai desenvolver na sua equipe? Depende. Qual é a promessa que você fez para o seu cliente? O que você precisa entregar para o seu cliente? E aí, a partir disso, a partir da clareza do que você vai entregar, você vai saber quem são as pessoas que você precisa ter dentro da equipe para que esse resultado aconteça. Terceiro ponto, terceira pergunta. Como eu posso identificar e criar as capacidades organizacionais? Por exemplo, agilidade, cultura, inovação, colaboração, eficiência para vencer em nosso mercado? Você tem que se perguntar, que capacidades são essas? O que você quer, de fato, construir? E por que isso vai gerar um diferencial? Por que isso vai fazer com que a sua empresa seja vencedora no mercado? E aí, eu quero que você me conta aqui, né? Qual desses três entregáveis, super importantes e estratégicos, então, qual desses três é o seu maior desafio? Talentos, marca da liderança ou capacidades organizacionais?